Opa, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos falar a respeito de um padrão gráfico que pode te ajudar a fazer muito dinheiro com o trade se você aplicá-lo corretamente, que são as cunhas, tanto cunha de alta quanto a cunha de baixa. Então, desde já, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda demais, de verdade, eu vou ficar muito grato. Então, vamos lá. Lembrando que eu sempre uso como exemplo a corretora Binance e usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, se você não tem conta, já se cadastra e aproveita essa oportunidade. Então, eu vou fazer alguns desenhos aqui para te mostrar exatamente o que são essas cunhas e como fazer dinheiro com elas. Lembrando que, embora eu esteja apresentando esse conteúdo aqui gratuito, eu também tenho o meu treinamento, que é um preço extremamente acessível, que eu te ensino a fazer trade, eu te ensino com o meu setup pessoal, meu setup completo, te ensino como fazer dinheiro com renda passiva, com criptomoedas. Muita gente não sabe como faz isso, né? Então, se você também não está perdido aí nesse mercado, não sabe como aproveitar as oportunidades, dá uma acessada no meu treinamento. Só dá uma olhada. Clica aí, dá uma olhada depois, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, as linhas de tendência de alta. Você vê que o ativo está com o preço subindo. Você vai traçar uma LTA, aqui uma linha de tendência de alta, é a sigla para isso, né? E uma LTA aqui, né? Então, nós formamos aqui um canal. Só que existem determinados momentos em que esse canal, ele começa a se estreitar. Você vê, ó, opa, ó, é uma alta, hein? Está sendo formada uma alta aqui, mas que estranho, essa alta está se estreitando. O que está acontecendo aqui? E pau, é nesse momento que você vai fazer dinheiro com o trade, meu amigo. Esse sinal aqui é realmente algo fantástico, tá? Então, como funciona? Isso que a gente fez aqui já é a cunha. Daí você fala assim, peraí, o preço está subindo, então é uma cunha de alta? Não. Essa daqui é a cunha de baixa. A gente vai começar pela cunha de baixa. A cunha de baixa, normalmente, ela vem seguida de um movimento de baixa. A gente já está vendo topos e fundos ascendentes. E daí, a gente começa a ver um respiro no preço. O preço começa a subir. Ah, será que reverteu, reverteu, reverteu? E daí, de repente, faz isso e... Ele continua o movimento, tá? Então, normalmente, a cunha de baixa, ela é uma continuação de movimento. Porém, ela também acontece de forma contrária. Também acontece em um movimento de alta. É mais raro, mas acontece. Você está vendo um movimento de alta e, de repente, começa. Você traçou aqui. E, de mesmo modo, dentro de um movimento de alta, ela também vai para baixo. Claro que estamos falando de probabilidade estatística, tá? Não é garantido. Mas, daí, como que você faz a sua operação dentro de uma cunha de baixa? Você vai dividir isso daqui em três partes. Ó. Então, você vai colocar... Essa divisão. Deixa eu arrastar para cá para ficar mais justo. Você divide isso daqui em, mais ou menos, três partes. Então, a primeira parte você identificou. A segunda parte você identificou. E a maior probabilidade de rompimento é na terceira parte. Esse daqui é o graal. Esse daqui é o nosso objetivo. Ele entrou na terceira parte, você já faz os cálculos aí para dar sua entrada, sua saída, já estabelece o seu stop, seus objetivos. Daí, o que ele vai fazer? Ele rompe, confirma e continua. Aí, você vai fazer a sua venda e estabelecer o seu alvo para cá, tá? Então, se você está vendo um movimento de baixa, tá? A cunha, normalmente, ela não serve para reverter o movimento. Ela reverte também. Pode ser que, a partir daqui, ó, você veja uma alta. Enfim, pode acontecer. Mas, você vai trabalhar sempre com o trailing stop, que a gente também já ensinou aqui no canal. Então, você vai estabelecendo, ó. Ah, eu cheguei até aqui. Então, eu vou puxar meu stop para cá. Daí, o preço continua caindo, ó. Opa, bacana. Então, eu vou colocar meu stop aqui. Daí, o preço continua caindo, caindo. Eu vou colocar meu stop aqui. Daí, se por acaso bateu aqui, pô, você estopou. E fez todo esse lucro aqui. Arrastou a operação lá longe, tá? Às vezes, pode acontecer de romper na fase 2. Certo? Também, aliás, romper para baixo, né? Pode acontecer de romper na fase 2. Às vezes, pode acontecer do canal se desfazer. Ele chega aqui e faz isso, ó. Começa a lateralizar e acabou o canal. Ó, a oportunidade foi embora. Também acontece, tá? Mas, sempre, a maior probabilidade, a probabilidade estatística é isso. E, quando a gente fala de análise técnica, estamos falando aí do universo de probabilidade. Não tem como eu chegar e falar aqui para você, ó, é 100% garantido que se você entrar aqui, você vai fazer dinheiro. Isso daqui é impossível. Não existe, tá? Então, de mesmo modo, como a gente tem a cunha de baixa, nós teremos aí a cunha de alta. Então, você vai ver um movimento de alta ou um movimento de baixa, tá? Pode aparecer nos dois. E daí, de repente, o preço começa a cair. Poxa vida, preço tá caindo, Bitcoin tá caindo, o que eu vou fazer da minha vida agora? Ah, não, lascou, trabalhar no McDonald's, né? Então, isso daqui é um sinal fantástico. É algo fantástico que acontece aí no mercado. Daí, você vai ver, ó. Cruzou, vai lá, divide. Opa! Divide aqui. Fase 1, fase 2, fase 3. Daí, o que você vai fazer? Você vai comprar quando ele confirmar o rompimento. Confirmou o rompimento aqui, ó. Daí, começou a subir, beleza. Você faz sua compra. Estabelece o alvo. O preço vai subindo. Você realinha seu stop. O preço vai subindo. Você vai realinhando, realinhando. E carrega a operação até onde der, tá? Estabelece alvo 1, alvo 2, alvo 3, certo? E assim você configura a sua operação. Então, essas daí foram as cunhas de alta e a cunha de baixa, tá? Lembrando, treinamento e link da Binance aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até mais.